Obrigada. 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 Ok, can you see the screen? Ok, so, shall we start? start ok one second yes good evening everybody good evening sir myself umesh vinci from the voice of indian aap sabi ka aapne aamrut mausho aajadika aamrut mausho aamare dyes ki aajadika 75 years mausho me aap sabi ka i love my india this program me i love my india yes we can start now abhi aaj ka program kandak karne ke liye mein bina ji sadhani surat se unko me invite karta hum aaj ka pura program anchoring she is a wonderful anchor she is a wonderful singer so i will invite you please take over the mic and please carry on thank you sir thank you sir thank you sir thank you sir mei aaj aari yes yes perfect perfect okay okay so hello everyone good evening may hina sadhani may hina sadhani aaj ka kari akram ki sanchalan karta aap sabka hardik svaagat karthi the voice of indian anybody can sing the voice of indian anybody can sing kya sanchalak shri aap sabna aap sabna aap sabna kimti samayi nikal kar humaray saad jude is kya aap sabi ko may dhanywaad karthi hum hum sanchalak aaj 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 o 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